Na tela aqui ó, vamos comparar agora as equipes e fazer o nosso tradicional aqui no SBT Esportivo 11 contra 11 E agora tamo chique hein, vamos com o foco Léo Jardim ou Rossi? Começa você Lucas Pedrosa Léo Jardim, essa talvez seja a disputa que eu mais tenho certeza dessa história toda aí Você Veneiro? Ah não tem como né, Léo Jardim tem se destacado há muito tempo com a camisa do Vasco Inclusive recentemente passou pela seleção brasileira e eu ainda tenho um pé atrás com Rossi Ah eu não consigo ter total segurança no goleiro Rossi Muito bem, então um ponto para Vasco da Gama com Léo Jardim agora o jogo começa Lucas Pedrosa Será ou não? Vamos ver Agora talvez não Põe na tela aí o próximo confronto Vamos na zaga né O João Vitor que agora oficialmente pelo Álvaro Pacheco né Pedrosa Vai jogar de zagueiro As vezes a gente vê ele ali pela lateral direita né Cara parabéns para a produção hein É excelente Esse aqui não é o João Vitor Não é o João Vitor É o laranjeira esse aí O João Vitor é outro É, esse não é o João Vitor Mas e aliás eu acho que o João nunca teve esse cabelo né Não ele já até pintou mas assim ele não tem essa skin Então vamos fazer o seguinte Vamos tirar essa foto e vamos para a lateral e você bota o nosso querido Cris alguém Um, 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 uma, uma, como é que chama? Bota só o rosto do João Vitor ali Bota uma coisa no rosto dele Vamos começar então pela lateral direita O homem está voltando para o lado direito Agradou aí o Álvaro Pacheco Pacheco Puma, Rodrigues ou Varela Começa com você Lucas Pedrosa Varela sem dúvida alguma Apesar de serem até companheiros nessa disputa pela seleção uruguaia né Eu acho que o Pumita não vem de uma regularidade muito grande O Varela vem jogando, vem atuando, fez um bom carioca Fico com o Varela Vene Você mesmo já me ajudou na resposta O Pumita está voltando agora para a lateral direita Já o Varela ele está consolidado na lateral direita E não porque o concorrente dele está muito abaixo É porque o Varela também vem fazendo boas partidas Acho que ele precisa evoluir a parte ofensiva dele A ida dele ao ataque, até mesmo o cruzamento Mas está dando conta do recado E tem feito boas exibições com a camisa do Flamengo Ah, esse também é um bom confronto hein Olha o Pumita, ele é um dos melhores Piton ou Vinha, para você Pedrosa? Eu coloco esse confronto aí na mesma prateleira aí de Paeia e Arrascaeta Na dificuldade de você escolher Porque eu gosto muito do Vinha Eu acho o Vinha um baita de um lateral também Quando entra, como fez na última partida Fez uma bela apresentação, enfim Mas eu vou ficar com o Lucas Piton Acho que o Lucas Piton é o jogador mais importante do Vasco aí nessa temporada Junto com o Léo Jardim Como foi na temporada passada também Em um dos grandes laterais esquerdos do Brasil O Lucas Piton, eu escolho ele Eu vou escolher o Piton também pela regularidade dele com a camisa do Vasco Ai graças a Deus, estou adorando Vem fazendo boas exibições há muito tempo Acho que o Vinha vem crescendo de produção Eu repito o que eu já falei É porque agora vai vir a Copa América E ele vai ficar à disposição da seleção uruguaia Mas é um jogador que na minha concepção Vai se tornar titular com o técnico Tite em breve Inclusive as últimas exibições O último jogo dele Ele deu um passe sensacional ali para o gol do Flamengo Menção Rosa Alvim Mas vou escolher o Lucas Piton nessa escolha Vamos sem arte mesmo, dupla de zaga Começa com o João e o Fabrício Bruno, é isso? É o Fabrício Bruno, sem dúvida alguma Não preciso nem me sombra de dúvidas Apesar de eu achá-lo louco para ter recusado uma proposta do Ash-Ran Mas dentro de campo ele tem feito boas partidas E é jogador de seleção brasileira Um dos principais jogadores do Flamengo há muito tempo já O Fabrício Bruno Davi Luiz ou Léo? Ai, cara, essa é difícil também Porque não são dois jogadores que estão muito em alta assim Mas eu vou ficar com a regularidade do Léo O Léo é titular absoluto do Vasco É um jogador que fez um bom carioca também Às vezes acaba falhando em alguma vulnerabilidade Mas eu vou ficar com o Léo em relação ao Davi Luiz Nessa eu vou ficar com o Davi Luiz Vou dar moral ao Davi Luiz Assim, eu entendo o que o Pedrosa falou O Léo de fato vem fazendo boas partidas Mas o Davi Luiz Assim, pelo que ele fez no último jogo Inclusive, eu vou dar essa moral Vou escolher o Davi Luiz Não acho que o Léo tem feito boas partidas Para me dar certeza de escolher o Léo Nessa duplo, nessa, enfim Nessa briga, digamos assim Eu vou escolher o Davi Luiz Boa sorte Se fosse o Léo Pereira Se fosse o Léo Ortiz Eu escolheria os dois, tá? Tanto o Léo Pereira quanto o Léo Ortiz Mas com o Davi Luiz Que mesmo tendo feito uma boa partida Não vem jogando no Flamengo Eu prefiro ficar com quem está jogando Inclusive, eu posso fazer um elogio ao Davi Luiz aqui Porque ele deu uma entrevista essa semana Muito boa Uma entrevista sensacional Que foge Sai da caixinha Ele falando sobre a sociedade Não só sobre futebol Sobre críticas Então, parabéns ao Davi Luiz E parabéns também ao Flamengo TV Pela produção do conteúdo Muito boa Bom, o meu voto vai Eu vou pensar hoje Em importância para o clube, né? Se a gente for pensar no momento Quem é mais importante Para o torcedor do Vasco É o Léo Ou para o torcedor do Flamengo É o Davi Luiz Um desespero numa possível venda A importância tecnicamente Talvez se o Fabrício Buso Não fosse vendido O Davi talvez seria Mais frequentemente sendo utilizado Mas o que a gente vê do Davi Luiz É muito pouco no Flamengo, né? Eu não estou falando de carreira Eu estou falando de momento E no momento O meu voto vai para o Léo Vamos lá Vamos tentar otimizar esse tempo aí? Só uma pergunta Deve ser o Alan mesmo? O pulgar não volta? Deve ser o Alan Eu chutar Zero informação Mas entendendo De Tite Até porque a forma Como ele falou do Alan Na última entrevista coletiva Acho que ele deve manter o Alan Ele que fez a entrevista com o Tite Ao lado do Alan Eu já vejo o Alan Sendo trabalhado pelo Tite Já para a Copa América Faz sentido Se a gente for parar Porque o pulgar vai ficar ausente Agora vocês vão viralizar Sem justificar O que piora um pouco Esforza ou Alan? Esforza Se fosse o pulgar Era pulgar disparado Mas hoje é o Esforza Eu vou escolher o Alan Eu vou escolher o Esforza Eu vou escolher o Kiu Ele já chegou chegando no Vasco E já se transformou Num grande importante Num pilar importante Eu voto no Esforza Galdames ou Gerson? Gerson Gerson Muito bem Vamos virar A gente não mostrou A outra lateral Mostramos? Mostramos Adson ou o Delacruz? Disparadamente Delacruz Não tem nem resenha Beleza Agora Bora Vamos pular Vamos pular Vai Vai pra frente Vamos deixar por último Vamos lá Vamos pular Por ataque Até porque não pode justificar Não pode Vamos lá É o Pedro no Verrete E o David no Davi no... David ou o Davi? David, David David No Cebolinha Vamos no David no Cebolinha primeiro Cebolinha Cebolinha Beleza Verrete ou Pedro? Pedro Verrete, eu te amo Eu espero que você faça Três gols no domingo Mas o momento é do Pedro Vamos voltar agora Pra aquela página Esse é o grande confronto aí Nesse 11 contra 11 É... Porque são dois Grandes jogadores Payet e Arrascaeta Eu já sei que vai sobrar pra mim Viralizar, não é mesmo? Eu imagino que vai dar um empate aí Vamos lá, Vener Vou começar contigo, Vener Arrasca Boi, boi, boi Boi da cara preta Dimitri Payet É melhor que Arrascaeta Vamos lá Quanto é que tá o confronto? Atualiza aí Porque ficou bem equilibradinho, né? O Esforza Léo Jardim O Léo Piton O Piton Já tem aí de... De... Coisa 4 do Vasco da Gama, né? O Piton ficou ali Na zaga foi o Léo O Esforza como meio de campo O que o Vasco venceu 6 a 4 Não vai empatar Também não tem como, né? Mas vamos lá Eu vou ter que escolher Entre o Payet e o Arrascaeta Olha, gente Que problemão Lembrando que é momento Isso aí E eu ia falar isso agora A gente não vai olhar a carreira Até porque se a gente fosse olhar a carreira Eu posso ser sincero Nessa eu não levei em consideração o momento Não? Eu quebrei o meu protocolo O seu clubismo Tudo bem faz parte Não é nem clubismo assim Porque eu sou... Embora eu tenha criticado muito o Arrascaeta Mas é porque eu acho o Arrascaeta um absurdo Se vai, ele é casado Eu não sei Ele é casado Tem até uma doceria com a esposa Muito bem Mas... É... Eu vou votar No Payet Meu voto vai pro Payet Eu adoro o futebol do Arrascaeta também Vocês sabem disso Eu sou muito fã do futebol do Arrascaeta Mas eu também sou muito fã do futebol do Payet E eu acho que ultimamente O Payet Ele tem jogado menos que o Arrasca Se a gente for olhar na temporada, né? Mas se a gente olhar nos últimos Num recorte recente Até porque o Payet passou por uma lesão Eu voto no Payet Não, os minutos em campo O Payet tem aproveitado melhor que o Arrascaeta Exato O Arrasca tem mais minutos na temporada Sem sombra de dúvidas Mas os que... Quando tá em campo Nos últimos jogos Eu acho que o Payet tem performado mais Que o Arrascaeta Mesmo não performando O que a gente sabe que ele vai poder performar E o que ele performou lá no início da temporada Antes de se machucar Inclusive a gente tá vendo o momento do Arrascaeta Com torcedores pedindo o Arrascaeta na reserva E o Laurent titular, entendeu? Muito bem Então esse foi o nosso 11 contra 11 É 6 pro Flamengo 5 pro Vasco Isso aí Bem equilibradinho, hein? É aquilo Eu acredito que se o Flamengo tivesse completo Como está o Vasco, por exemplo Tirando um ou outro jogador Que já está lesionado há muito tempo O Jair e o Paulinho O Flamengo teria 8, 9, entendeu? Que era o caso do Pulgar E talvez ali Se você for parar pra pensar O Nazaga, o Léo Pereira Ou o Léo Ortiz Eles ganhariam Então acho que 2 o Vasco ganha com certeza sim Que é no gol E na lateral esquerda Na lateral esquerda Porque eu Embora o Ayrton Lucas seja titular Mas eu escolheria o Pitão também Em seguida eu vou deixar Um recado do Pedrosa Com a Simples Reserva Patrocinadora Aqui do canal pra vocês Se liguem aí A Simples Reserva É a nova parceira do canal do Pedrosa E ela tem um conceito Que o nome já traduz Simples É roupa de qualidade Sem preço astronômico Pra mim A ideia de estar bem vestido Também é saber ser simples Onde quer que você esteja Seja no trabalho No lazer Com frio ou calor É o que faz parte do seu dia a dia E apontando a câmera do seu celular Pra SQR Code Aqui na tela Ou clicando no link da descrição Você pode usar o cupom Pedrosa10 E ganhar 10% de desconto Na Simples Reserva Seja pra homens Mulheres Ou crianças Ficou fácil Estar bem vestido E num preço bom também Quer saber mais? Clica lá Vem comigo Tamo junto Com o cupom Pedrosa10 Vocês têm 10% de desconto Em compras Na Simples Reserva Patrocinadora Aqui do canal Para aproveitar essa oportunidade É só procurar o link da Simples Reserva Na descrição desse vídeo Aqui embaixo Tá bom? Ou então apontar a câmera do seu celular Para o QR Code Desse vídeo Que está aqui No canto esquerdo Da sua tela Ésto tivesseром Ésto Fui Ésto Ésto